Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Viro em cara que seja o fim Previo que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Queria te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora Que não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Queria que não fosse como é Sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Queria te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Que preciso Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Que preciso Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora Ou vá embora E não volte mais Ou me leve a sério